Opa, salve galera, bem-vindo a mais um vídeo de dicas de Gridfall aqui no canal E galera, é o seguinte, hoje eu trago pra vocês galera a localização do conjunto lendário São Mateus Pode crer, mano, mais um conjunto lendário aí pra nossa coleção, pra deixar nossos personagens poderosos E é o seguinte galera, conforme você vai avançando no modo história, vai liberando missões secundárias, beleza? E você vai adquirir aí esse conjunto lendário através de uma missão secundária que eu vou mostrar pra vocês agora aqui Vamos lá, dá uma olhadinha A missão secundária galera, que vocês vão precisar começar, é as origens de Telemer, beleza? Teleme ou Telemer, você vai ser mandado pra uma caverna e lá vai estar localizado a armadura de São Mateus, beleza? Vou mostrar no mapa aqui, onde é, Redwilver aqui, o nome estranho, beleza? No mapa, conforme você avança na história, você vai liberar uma missão secundária que vai mandar você pra essa região Então, e você estando já nessa região, a localização no mapa quando você chegar aqui, em Redwilver, né? Você vai percorrer todo esse caminho aqui E você vai chegar a esse ponto aqui, essa fogueira E a missão secundária é automático, vai te mandar pra essa caverna do mesmo jeito, beleza? Aqui é a caverna, ó E pra você ter acesso a essa caverna também, você vai ter que enfrentar um boss Muito poderoso, por sinal, então venha preparado Então vamos entrar lá na caverna, que eu vou mostrar a localização exata Porque é bem escondidinho, né, cara? A localização da armadura Então bora lá Vamos subir aqui, ó A partir do momento que você tá fazendo a missão secundária Na missão secundária vai pedir pra enfrentar um boss muito poderoso É esse boss aqui, no caso eu já enfrentei Eu vou mostrar realmente só a localização Pra quando vocês chegarem na missão secundária Vocês pegarem logo o conjunto lendário da armadura, né? E equipar o seu personagem e deixar poderoso Então bora lá, vamos entrar na caverna Deixa eu só ligar a luzinha aqui, tá ligado? Beleza, bora lá Beleza, cheguei aqui na caverna Vai ter alguns inimigos aqui Nada de alarmante não Dá pra você meter a chibata aí nos bichos Vamos olhar o mapa Aqui, aqui é o mapa da caverna, galera Como vocês podem perceber, ó Tem um local aqui não explorado, ó Então é pra cá que a gente vai vir E a gente vai pegar a armadura de São Mateus Bora lá E aqui qual é o segredo, galera? Não tem entrada O que acontece, ó lá Tem uma brechinha aqui, ó Vocês podem ler, ó Infiltrar-se Vocês vão precisar desbloquear o nível de intuição Vai precisar do nível 2 Pra você poder passar por essa brechinha Vou mostrar as habilidades aqui Tá aqui, galera, ó Vocês vão precisar aqui, ó Do talento, intuição, nível 2 Você desbloqueando aqui A intuição nível 2 Você vai ter acesso A passar nas fendas das paredes, ó Então Todo canto aqui que você estiver andando Sempre dá uma olhadinha na região Que pode ter uma passagem secreta, beleza? Então vamos entrar aqui nessa passagem secreta Beleza? Tem alguns inimigos aqui Vamos Vamos quebrar eles aqui Esse bicho tudo me envenenando Beleza, então Deixa eu só coletar isso aqui, cara Que eu não gosto de deixar isso pra trás, não, ó Beleza, e aí o baú vai estar exatamente aqui, cara, ó Aí é só mamão com açúcar Só saquear E tá aí, ó Conjunto de armadura lendária, né, cara? Ali tem dizendo rara Mas Eu vou pelo contexto aqui Dourado pra mim é rara Ou pra mim é lendária Armadura de São Mateus Vamos pegar tudo Beleza Deixa eu passar aqui Vamos pro claro aqui Que eu quero equipar pra vocês verem Olá, galera Armadura de São Mateus E a gente pode deixar ela mais poderosa, galera O pano lá na mesa de criação Armadura muito da hora, hein Vou botar só o elmo Beleza Vou botar uma capa aqui, combinando Aí, essa vermelhona Tá, ó Tá irada Oi, galera Armadura de São Mateus Muito da hora Lendária E é o seguinte, galera Vamos Deixar essa armadura mais pica das galáxias Vamos deixar ela mais bonitona É, vamos na mesa de criação Vou fazer uma viagem rápida aqui Pra um localzinho mais claro E a gente vai Melhorar essa armadura aqui Pra deixar ela mais bonita, beleza? Então Bora lá Beleza Então, galera Cheguei numa região mais clara Agora a gente vai chegar lá Na mesa de criação Pra gente melhorar Nossa armadura top de linha Aqui do São Mateus Bora lá Vamos usar aqui a mesa de criação Olha lá A gente pode melhorar Três partes da armadura Vamos aqui no peitoral Dá pra botar isso aqui Vou tentar deixar ela bem bonitona Essa aqui é irada, né? Mas essa aqui é que fica mais forte Vou botar isso aqui Beleza Agora vamos pra parte dos ombros Acho que esse aqui combina mais Fica mais bonito, né? Belezinha Da hora Deixa eu ver aqui Vamos mudar aqui Vou deixar assim, ó, cara Fica mais irado Esse sol aqui, né? Pronto É aqui Aqui a gente pode Podar uns pendurais Penduro calhozinho Aqui, ó Vou botar aqui O kit básico Do ladrão Beleza, ó Ficando da hora Beleza, agora O peitoral já foi Agora a gente vai Pra as manoplas Ih, que irado, mano Vamos lá Completinho aqui Esse aqui tá bonito Eu vou deixar esse aqui Beleza Agora a gente vai pro Pras botas Cuxote, né? Cuxotes Belezinha Vamos colocar esse aqui Beleza, então, galera Armadura Montada aí Até o talo E olha aí Como foi que ficou, cara Verdadeiro guerreiro, hein? Muito da hora Bonitona Armadura aí Lendária de São Mateus Beleza? Localizaçãozinha Pra ajudar vocês Na jogatina Muito da hora, mano Aqui os parceiros Ficou bonitona Então é isso aí, galera Eu vou ficando por aqui Espero que tenham curtido Da dica Espero que eu tenha ajudado vocês Se curtiu Deixa seu like Se inscreve no canal Até o próximo vídeo E valeu!